Não barrejei não, não barrejei não Agora eu vou te dar uma aula de improvisação Eu sei que cê não aguenta, eu sei que cê não aguenta Venha pra cima e segure essa sequência Cante a curto, presta atenção Desde quando aquele disse que cê entende de improvisação E sabe eu, eu sou seu professor na parada E agora eu te começo a te dar uma aula Então, você é minha mãe Mas agora pra mim você vai ter que estourar champanhe Porque eu me desprezento, então cê tá ligado e eu sigo E agora você aprende comigo Porque a vida é louca, eu sei, eu sigo assim No improviso tá ligado, eu sou Abel e sou Caí Você não aguenta, eu passo a bola Vem aí, pessoal, mas que eu quero ver sua história Eu já falei pra você Que de bola eu não vou falar porque não sei porquê Não jogo bola, eu sou flamenguista Pra você, eu passo a pinta Olha só, mano, eu não vou estourar champanhe Mas se quiser um suquinho de laranja, acompanhe Não vou forçar isso por mim Eu sou suafa quando você nasceu Eu me proviso, eu não pago nada pra você de novo não Mas não for esse crime, vai crescer Então eu boto seu chapéu pra língua mundial Eu te acordo, sua rima só desanda Eu não tomo suco, eu sou acostumado a tomar caldo de cana Eu mando pra você e represento Agora no meu verso você passa, é mó veneno Vai vendo, tipo cê come sarapatel Eu tomo caldo de cana acompanhado com pastel Porque isso é natural Então eu represento o rap e vem até o fundo de quintal Cê tá aprendendo comigo e tá desenvolvendo Mano fosco aqui e agora acabar com seu talento Uôôôôô, olha lá de bebe né